MÚSICA Tudo bem, galera? Tudo bem? Legal. Boa tarde aí para todos. Vamos tentar ir nessa linha do que o Pedro falou, compartilhar um pouquinho com vocês. Não só das experiências, mas eu acho que principalmente tentar contar para vocês alguma coisa a respeito de modelos de negócios que são importantes para as coisas poderem fluir bem dentro do dia a dia de vocês. A gente tem alguma coisa para passar? Está onde? Ah, está. Obrigado. Isso aqui é muito moderno. É isso? Verde. Ok. Legal. Só falar um pouquinho de mim, rapidinho. Então, eu sou o Samuel Gonçalves. Eu tenho aí uma formação aí que mistura um pouco da parte de TI, um pouco da parte de gestão de negócios. E estou há 16 anos nessa estrada aí, com sistemas de gestão e e-commerce. Vou tentar aí, sou professor, universitário. É difícil para a gente aqui, eu estava falando com o Fabiano, em 20 minutos a gente conseguir falar alguma coisa, mas a ideia é a gente tentar. É millennium, né? A gente tem aí algumas informações sobre o millennium, só para vocês conhecerem a empresa. Vocês vão ver bastante o login ao longo da apresentação, então, só para vocês terem alguma noção aí, 21 anos que a gente tem, que a empresa tem de estrada. Eu dividi aqui, nesses 20 minutos, para compartilhar com vocês, algumas coisas legais, que no meu ponto de vista vão fazer diferença para vocês. A primeira é entender um pouquinho do cenário, do que está acontecendo no e-commerce. E depois a gente falar propriamente do planejamento. Porque sem a gente entender o que acontece de verdade dentro dos e-commerces, e por que é tão necessário o planejamento e gestão, vai ficar bem difícil vocês conseguirem entender quão importante isso é para as empresas. Então, o que acontece na maioria das empresas? Dentro do que a gente consegue ver no dia a dia das empresas, eu consigo perceber muita, muita, muita gente preocupada única e exclusivamente com a venda. Entenda, você precisa se preocupar com a venda, mas não pode se preocupar só com isso. A segunda coisa que a gente vê muito é preocupação excessiva com as questões operacionais. Se você está 100% do tempo na operação, você não vai pensar em planejar e ingerir. E aqui começam os principais problemas que a gente tem nos e-commerces. Estou pensando só em venda, estou pensando só na operação. Eu não tive tempo de olhar as outras coisas que estão acontecendo em torno da minha operação. Outra coisa importante. As diferenciações, ou seja, se eu estou aqui para falar para vocês a respeito de vantagem competitiva, a respeito de diferenciação, hoje o e-commerce está pautado basicamente por dois tipos de diferenciação. A diferenciação por atendimento e por preço. A relação preço-frete é o que a gente mais vê no e-commerce. Se eu não tenho o melhor preço, se eu não estou dando frete grátis, eu não vou conseguir ser competitivo. E o que eu quero tentar mostrar para vocês hoje é que existe um outro caminho e você precisa de planejamento para poder entender um pouco mais a respeito disso. Quando a gente olha da ótica do consumidor, esse é um funil de vendas, sendo olhado pelo consumidor, o consumidor enxerga a sua empresa desse jeito. Você tem lá uma plataforma de e-commerce e você está vendendo e tem uma relação frete-pagamento e aí o cara recebeu uma entrega e ele vai lá e decide se ele ficou satisfeito ou não. É assim que quando a gente está comprando a gente enxerga. Esse é o cenário de quem está comprando. Agora, quando você é lojista, esse fluxo é um pouquinho diferente. E é aqui que eu quero me ater um pouco com vocês para a gente entrar nesse modelo. O fluxo do lojista é completamente diferente, ele é muito mais complexo. E é isso que esse desenho tenta mostrar aqui, de forma que você entenda que tem um monte de outras coisas. Eu ilustrei apenas algumas, mas a gente tem um monte de coisas. Desde o plano inicial que você faz para poder constituir o teu e-commerce, passando por um monte de coisas de tomada de decisão até a venda propriamente acontecer. Eu vou me concentrar hoje em compras, mas, obviamente, eu queria que vocês tivessem um olhar, e esse é um alerta para que você tenha um olhar para planejamento, para essa camada que acontece aqui fora. Aquilo ali eu tenho certeza que no dia a dia você vai conseguir resolver. Vender, fazer o fluxo de operação, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver numa boa, olhar para cá, para todo o entorno, é que vai fazer diferença se você vai crescer ou não, se você vai ganhar dinheiro ou não, é a camada de planejamento. E é nessa hora, então, que surge a pergunta. Será que eu consigo obter vantagem competitiva que não seja somente preço e atendimento? É aqui que eu quero me ater com vocês em relação ao planejamento de compras. Primeira coisa importante que eu entendo é que eu acompanho de perto 200 operações de e-commerce no meu dia a dia. Pelo menos nos últimos três anos eu tenho 200 operações de e-commerce que eu acompanho de perto. E na grande, na maioria dessas empresas, três anos atrás, e pelo que eu vejo no mercado, a maioria dos caras, na hora de comprar, estão assim. Envolvido no meio de um monte de papel para tomar decisão de compra. Então, eu vou lá no meu sistema, pego lá trocentos relatórios, pego mais uma planilha do Excel, junto mais um dado do Analytics e junto mais uma informação que eu não sei nem de onde veio, e depois tento tomar a decisão no braço. E isso não vai te levar a uma solução que vá te dar o norte. E como o e-commerce é varejo, a gente tem que entender que, essa é uma frase que, pelo menos para mim, faz todo sentido. Você, em algum momento da sua vida, vai ter que tornar planejamento uma realidade para a sua vida. Essa é uma frase do Igor Ansoff. Eu sou professor acadêmico, então, eu acabo citando aí alguns caras que eu admiro. Esse é um dos caras, é considerado o pai da gestão estratégica. E, em algum momento, você vai ter que fazer isso funcionar dentro do teu negócio. Enquanto você estiver somente na operação, enquanto você estiver preocupado só com a operação, as coisas tendem a ser muito mais difíceis. E aí, a história que o Pedro falou do Black Friday. Quando é que eu tenho que me preocupar com o Black Friday? Ontem. Ontem eu já deveria estar me preparando para isso. Com base nisso, eu preparei aqui, eu separei algumas coisas que eu entendo que são importantes. Não são todas, mas algumas que são importantes. A primeira delas é a otimização dos processos. Qual é o primeiro passo dentro da tua organização? Você precisa conhecer os processos de negócio. Se você não conhece os processos, estou tratando de compras, mas você pode refletir isso para o resto do negócio como um todo. Se você não conhece os seus processos de compra, dificilmente você vai conseguir transformar esses processos em favor do negócio. Segundo passo, que se você conheceu, você vai lá e desenha esses processos. E aí eu trouxe uma ideia ali do que seria esse desenho. Parece um fluxograma, mas aquilo ali está embarcado numa metodologia, num conceito chamado Business Process Management, onde você consegue identificar todos os fluxos, identificar os gargalos e, a partir daí, criar melhorias, entender esses gargalos, gerar melhorias e gerar automação e otimização desses processos. Por que isso é tão importante para o seu negócio? Porque se você não fizer isso no dia a dia, se você não conhecer os seus processos, se você não desenhar, você nunca vai entender onde estão os gargalos. Quer dizer, o meu gargalo é porque eu compro muito atrasado, o meu gargalo é porque eu negocio muito mal na compra, o meu gargalo é porque eu estou delegando essa função para um comprador e ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe para onde o negócio está apontando. Precisa entender tudo isso antes de a gente conseguir seguir. Aqui, eu fiz questão de mostrar o desenho de uma aplicação rodando isso, porque se você tem alguma coisa, algum mecanismo que te ajude a desenhar, aqui você tem um fluxo, não sei se todo mundo consegue perceber aí, mas tem umas linhas um pouquinho mais escuras. Se eu estivesse olhando isso como um pedido de compra, significa que esse pedido de compra fez esse caminho e ele tomou determinadas decisões ao longo do caminho, que se eu consigo entender quais foram essas decisões, obviamente eu consigo entender por que eu estou parado naquela caixinha. Entenda. Por mais simples que você ache que seja o seu processo, quando você começar a conhecer e a desenhar, você vai se deparar com complexidades desse tipo. É o fornecedor que atrasa, é o fato de você não ter mais do que um fornecedor para aquela modalidade de produto e por aí vai. Por isso eu acho que o primeiro pilar é a otimização desses processos. O segundo pilar é você falar a respeito de estoques. E quando a gente fala de estoques, entender premissas básicas de estoque, como por exemplo calcular coisas simples como consumo médio, estoque médio. Se você não sabe calcular consumo médio, estoque médio, você vai ter um problema logo em seguida. Você não vai entender o que é ponto de pedido. Qual é o momento em que eu devo comprar. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente está falando de um produto que vende 30 por mês. Se ele está vendendo 30 por mês e eu tenho um tempo de reposição, lead time do fornecedor é de dois meses, quanto é que eu devo comprar? Levando em consideração que eu quero ter um estoque mínimo. Então tem uma conta que você precisa entender dentro do estoque. Ou seja, planejar compras passa por uma série de artifícios que você precisa entender em relação ao teu estoque. Entendido isso, você vai conseguir fazer cálculos como, por exemplo, giro e cobertura. Que são conceitos preliminares para você entender quanto é que o meu produto gira, qual é a cobertura que eu tenho nesse momento dentro do estoque. Então eu fiz questão de colocar alguns cálculos, algumas contas para vocês, para vocês entenderem que são princípios elementares que vão fazer vocês chegarem onde eu quero. Você olhar para dentro do teu negócio, aqui um exemplo de quatro meses, com as entradas e as saídas, e lá eu tenho um estoque médio de 46.300. Alguém consegue me dizer aí, por favor, se dentro desse giro aqui, se eu vou ter produto para atender durante os quatro meses? Consigo atender, gente? Vai faltar produto. Se o meu giro é maior do que um, significa que em algum momento vai faltar produto. Ou seja, ou eu tomo uma ação nesse momento de comprar e me antecipar, ok? Então eu fiz uma conta simples aqui, obviamente não tenho tempo para a gente detalhar a conta, mas vai faltar produto. E se você consegue ter esse tipo de visibilidade, fica muito mais fácil de você gerir as coisas no dia a dia. Quando eu penso na cobertura, como é que eu sei que vai faltar? Eu combino o giro com a cobertura. E aí, quando eu faço a combinação disso, eu estou dizendo que eu tenho 120 dias, e eu estou dizendo que eu tenho de estoque 106 dias. Ou seja, durante 106 dias, se tudo se mantiver como previsto, a coisa vai acontecer. A partir daí eu vou ter problema. Tem gente que, por não saber princípios básicos como esse, faz promoção no segundo mês. Porque não entendeu giro e cobertura. E aí você perde dinheiro. E aí você não conseguiu se preparar para uma série de adventos que vão acontecendo no teu negócio, ok? A partir daí, o próximo passo é você entender planejamento de vendas. Então, olha por onde nós estamos navegando. Você entendeu os seus processos. Você entendeu estoques. E agora você precisa entender planejamento das suas vendas. Quando é que o meu produto nasce? Quando é que ele morre? Qual é o momento do auge? Se no momento do auge faltar produto, gente, toda aquela campanha que você gastou um monte de dinheiro lá no Google, no Facebook, foi para o espaço. Então, você precisa entender o que você está fazendo. Agora, o comprador sabe disso? Se quem está fazendo a compra não sabe o que você está fazendo, existe um sério risco de você ter problema em relação ao teu planejamento. Dada todas essas informações, você vai conseguir entender um princípio de compra chamado compra recorrente. O que você precisa para fazer uma compra recorrente? Ou uma compra de reposição contínua? Aquele produto que você precisa ter todo dia. Basicamente, você precisa analisar qual é o meu estoque atual. Se eu tenho estoque mínimo, qual é o estoque mínimo? Qual é a minha cobertura em dias, lembra? Cobertura, giro, está embarcado nesse número. Qual é o lead time, tempo de entrega do meu fornecedor? Se eu já comprei, quantidade, desculpa, se eu já vendi, quantidade vendida, e se eu já comprei, quantidade já requisitada. A partir daí, você sabe quanto é que você precisa comprar. Se você fizer esse exercício uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de acordo com o planejamento ou a gestão que você está fazendo de cada um dos teus produtos, eu garanto para você, a tua quebra vai diminuir significativamente, porque o giro vai se adequando e as coisas... A própria máquina vai fazendo com que a coisa aconteça simultaneamente. Óbvio que fazer tudo isso na mão é fácil, gente. Não é. Por isso a gente entende que existem modelos, existem algoritmos, e aí você tem sistemas para fazer exatamente o que eu estou mostrando para vocês ali na planilha, você tem condições de fazer em um sistema de gestão. Por isso a gente defende os sistemas de gestão que vão fazer exatamente isso. Outra questão que você precisa entender, sortimento, mix de produtos que o Pedro está falando. Qual é o mix que eu quero apostar? Então, estão alguns princípios importantes. Eu preciso entender quais modelos e gêneros eu quero vender. Eu preciso entender o que eu acho que vai vender e em que proporção eu acho que vai vender. A partir daí, eu preciso basicamente entender se eu tenho itens que são similares, que estão concorrendo com itens que são potenciais dentro do meu negócio, e preciso entender, tenho que ter um olhar de mercado para saber se o que o meu cliente está demandando é exatamente o que eu estou fazendo. E aí você fecha todo o teu mix de sortimento. Existem conceitos mais avançados, quer dizer, eu já sei controlar os meus processos, eu entendo os meus processos, eu já sei gerir o meu estoque, eu tenho todas essas contas na ponta do lápis, no meu sistema de gestão, eu já estou fazendo o sortimento. Eu sei a reposição contínua, eu preciso pensar nas datas especiais. E aí a gente vai falar de sazonalidade. Existe um modelo chamado Open to Buy Planning, que vai te ajudar a fazer isso. Só isso aqui eu precisaria de umas quatro horas para a gente falar sobre esse cara, mas eu acho que é bem legal te dar um insight para você procurar. Basicamente, o Open to Buy vai resumir no seguinte. Essa última conta aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o Open to Buy. É a compra planejada, menos o pedido de compra a receber. Isso é o Open to Buy. Todo o resto está embarcado no que a gente viu. Você controlar o estoque direito, fazer um planejamento de vendas direito, e entender o que você quer fazer da sua vida nos próximos meses. Se você entende isso muito bem, você vai chegar em seis meses, vai fazer um planejamento como esse, e você vai entender que quanto mais você antecipa a compra planejada, menos impacto futuro você tem. Ou seja, quanto é que eu estou comprando no sexto mês? Nada. Quanto é que eu estou comprando no quinto mês? Quatro e quinhentos. Ou seja, se o advento, o que eu quero, se eu estou me baseando no sexto mês, eu venho aqui e começo a antecipar. Se eu não tenho planejamento, se eu não tenho gestão, eu não consigo fazer isso. E, obviamente, eu perco algumas oportunidades, eu vou falar dessas oportunidades que você perde no final. Existem também modelos de sistemas de gestão que vão te ajudar. É muito mais fácil, você não precisa fazer a conta na mão. Aperta um botão, o sistema faz isso para você. Quando você não tem isso, você tem um exercício a mais para conseguir fazer tudo isso. Já concluindo toda essa parte de planejamento e gestão, eu quero falar de mais duas coisas aqui. Uma é o GM ROE. Acho que todo mundo ouve falar o tempo todo de ROE, principalmente quem está no e-commerce. Esse é um conceito que é muito legal, que poucas empresas eu vejo usar, mas que, no meu ponto de vista, é fundamental. É você combinar o giro com a margem bruta. Agora, se a minha empresa não conhece a margem e não conhece o giro, você não consegue fazer. Agora, se a minha empresa conhece a margem e conhece o giro, aí eu vejo uma vantagem grande. Quando eu conheço essas duas coisas, eu sei qual é o produto que mais gira e sei qual é o produto que tem melhor margem. Vocês entendem o potencial disso, gente? Quando você tem essas duas informações e você consegue combinar essas duas informações, automaticamente você consegue comprar o produto que mais gira. que é o produto... Ou seja, você faz campanhas para o produto que tem a melhor margem. Ele vai ser o produto que mais gira. Ou seja, você consegue influenciar na tua decisão de compra partindo do GM ROE. Então, esse é um insight importantíssimo, porque essas duas forças combinadas vão te dar um resultado fantástico que, no meu ponto de vista, você vai começar a entender quem são os teus produtos. Isso vai influenciar diretamente no teu sortimento. Isso vai influenciar diretamente no mix de produtos que você quer vender. É a partir daí que você vai conseguir entender de verdade, não o que você quer vender, mas o que de verdade faz sentido vender. Porque o que faz sentido vender é o que te dá mais dinheiro, é o que te dá mais retorno. Ok? Eu estou vendo uma série de pessoas tirando foto. No final, eu vou deixar meu telefone, meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail. Desculpa. Eu devia ter falado isso no começo. Você me manda, eu te mando a apresentação. Vai ter meu LinkedIn lá, tem tudo lá. Legal. Última coisa, então, para a gente fechar essa parte de planejamento. Eu entendo que você, para medir qualquer coisa, e planejamento de compras não é diferente, você vai precisar ter indicadores. Eu separei alguns indicadores. Recomendo, recomendo que você tenha alguns em relação à compra. Se você não tem indicadores de compra, ou seja, eu vejo um monte de gente, chego lá na empresa do cara, o cara tem uma tela de 42, mostrando o Analytics, com um monte de indicadores bacanas sobre a venda. Legal. Você está fazendo a coisa certa. Mas você não fez em relação à compra. Será que você está comprando na data certa? Será que você atendeu todas as solicitações? Será que o teu comprador entendeu o que você está fazendo no Facebook e no Google? Se você não tiver indicadores, você nunca vai conseguir alinhar a compra ao que você está fazendo em relação à venda. Então, essa é uma expectativa frustrada, porque você vai vender um monte e não vai ter produto para entregar. E eu conheço um monte de empresas que passam por isso. Quer dizer, eu acertei na campanha de marketing. Não tinha produto para conseguir entregar aquilo que eu fiz. E aí eu deixei alguns insights. Obviamente, são só alguns para que você pense no que deveriam ser os teus indicadores de compras que eu acho que vão fazer sentido para a tua empresa. E aí, se você tem a oportunidade de ter um dashboard como esse, começa a fazer algum sentido você dizer o seguinte, eu consigo comparar, por exemplo, as vendas com as compras. Eu consigo comparar os pagamentos com os recebimentos. Quer dizer, isso vai te dando insights sobre o que está acontecendo no teu negócio. Para eu me preparar lá para o que está acontecendo no Black Friday, eu deveria ter começado ontem o planejamento, mas não só isso. Eu preciso ter indicadores ao longo do caminho que eu vou perseguindo esses indicadores para perceber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo a coisa certa. Eventualmente, você vai descobrir que você desviou um pouquinho do caminho. Se você... Vamos imaginar que nos produtos recorrentes você entendeu o que é o GM Roy e você coloca esse cara aqui, pode ser que de tempos em tempos o produto que você tem a melhor margem, ele mude dentro da tua empresa. Então, você precisa de indicadores para perseguir quem são os produtos que você tem a maior rentabilidade e de tempos em tempos isso vai melhorar o teu negócio. Pessoal, eu estou correndo bastante, são uma série de insights para a gente poder cumprir o horário aqui. Mas, como eu disse, depois vou deixar meus contatos e se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Ok. Quais são os benefícios, então, da gente fazer isso? Eu listei dez benefícios de você planejar e gerenciar as compras. Ok? O primeiro, você conseguir padronizar as metas. Ou seja, compras tem que ter meta. Não é só venda que tem que ter meta. E você tentar uniformizar. Por que ter metas de compra? Para poder alinhar, o segundo item, alinhar as estratégias do negócio. E aí, você alinhando, automaticamente você tem a terceira, interferência na satisfação do cliente. O cliente fica muito mais satisfeito se ele recebe antes, se ele recebe exatamente o que ele queria. Então, tem aí algumas outras. Você vai conseguir melhorar a qualidade, você vai conseguir formalizar os processos. Listei dez itens aqui que eu acho que são importantes. E um, o último, não vou ler todos, o último, eu acho bastante importante que você persiga. Muita gente se foca naquele fornecedor. Ok? E como você não tem um planejamento, fica difícil de você ter condições de analisar outros fornecedores. Mas toda empresa deveria sempre buscar e homologar novos fornecedores. Potenciais fornecedores, substitutos do fornecedor atual. Isso vai te abrir um leque de possibilidades gigante para uma série de coisas que você ainda não pensou. Perfeito? E aí, para finalizar, uma conclusão, então, com apenas quatro itens aí. E aí eu já vou passar a palavra de volta para o Pedro. Primeiro, planejar e gerir compras é muito mais do que necessário. Entendeu? Ele é um diferencial para o teu negócio. Se você fizer isso como manda o figurino, se você absorver 20% do que a gente falou aqui hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir ter diferenciais. Segunda coisa, você tem riscos hoje de perder oportunidades de negócio que você nem sabe. Por quê? Porque, infelizmente, você não está gerindo as compras. Então, o principal deles é a falta dos produtos. Ele é o mais latente, mas existem uma série de outros fatores que eu acho que vão aparecer a partir do momento que você comece a gerir. A terceira, você tem um monte de gente no mercado que não está fazendo isso. Os seus concorrentes, possivelmente, não sabem o que é Open to Buy. Possivelmente, não tem uma ferramenta para ajudar a gerir a compra. E aí, se você sai na frente, você tem um diferencial competitivo. Pode ser que você não ganhe no preço, mas você ganha na satisfação do cliente, porque você consegue entregar melhor, porque você sempre tem o produto, porque a tua venda nunca tem quebra. Essa é uma informação importante. E, por último, eu tenho certeza que, a partir do momento que você começa a gerenciar e a planejar as compras, você vai ter uma diminuição nos custos de aquisição. E, nesse momento que nós estamos vivendo no país, diminuir custos de aquisição, alguém não gostaria de diminuir? Não temos essa pessoa, não veio hoje. Todo mundo precisa. É um momento latente para a gente diminuir custos de aquisição. Então, é por esses motivos que eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje, para dar alguns insights aí e para, de repente, abrir algumas ideias novas aí para vocês no que diz respeito ao planejamento e gestão de compras. Ok? Vou deixar aqui, então, os meus contatos com vocês e fique à vontade para me mandar WhatsApp. Não me põe em nenhum grupo, tá, gente? Por favor. Eu falo isso na faculdade, lá os alunos me põem no grupo. Não tem jeito.